Tu duvida que eu consegui beber esse copo de suco sem tocar nessa toalha? Duvido. Se eu ganhar, tu me dá mil reais? E se tu perder, tu me dá a mim? Tá. Tá bom, vai. Tá. Consegui, tu me dá mil reais? Consegui, tu me deu, mano. Ai, tu consegui. Eu não acredito. Não, tu manipula.